Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 18, que caiu no primeiro exame de suficiência de 2017, Bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal e também curtam nossa página aí no Facebook. Se quiser, siga aí no Instagram, as mídias sociais estão abaixo aí do seu vídeo. Como é que interessa aí, sem enrolação, que é resolver a questão número 18. Em 31 de 12 de 2015, a Sociedade Anônima A possuía 60% de participação na Sociedade Anônima B. Nessa mesma data, o patrimônio líquido da Sociedade Anônima B apresentava a seguinte composição. Aqui tem as contas, né? Capital social com saldo de 320 mil reais, reservas de lucro, o saldo era 120 mil reais. Ao final do exercício de 2016, a Sociedade Anônima B apresentou lucro no valor de 40 mil reais. Para este caso hipotético, considerar que não há dividendo mínimo obrigatório e que todo lucro foi destinado para reservas de lucro. Em 2016, não houve alteração no percentual de participação e nem houve registro de outros resultados abrangentes. Até 31 de 12 de 2016, não foram observados indicativos de perda com redução ao valor recuperável. Em negrito, e mais importante, fala o seguinte. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o resultado da equivalência patrimonial e de acordo com a NBCTG 18, investimento em coligada, em controlada e empreendimento controlado em conjunto, o saldo contado em 31 de 12 de 2016, que deve ser apresentado no balanço patrimonial individual da Sociedade Anônima A, na conta participação em controladas, é D. A alternativa A fala que o saldo tem que ser de 192 mil reais, a B fala que é 216 mil reais, a C fala que é 264 mil reais, e a D fala que é 288 mil reais. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos fazer um passo a passo então aí da resolução. O primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte, tem que avaliar o que a questão pede. E a questão pede o seguinte, ela pede o saldo contábil que deve ser apresentado na conta participação em controladas do balanço patrimonial da Sociedade Anônima A. Sabendo disso pessoal, para resolver essa questão, a gente vai ter que identificar o valor do patrimônio líquido da Sociedade B e aplicar o valor da participação da Sociedade A. E assim gente, a gente vai encontrar o valor do saldo contábil que deve ser registrado. O enunciado já nos forneceu um capital social de 320 mil reais e uma reserva de lucro de 120 mil reais. Além disso, houve lucro no valor de 40 mil reais, que será destinado para reservas de lucro. Dessa forma gente, o patrimônio líquido atualizado, a Sociedade B vai ser o seguinte, vai ser a seguinte forma. O PL vai ser capital social mais reservas mais lucro do exercício. Ou seja, o nosso PL vai ser igual a 320 mil mais 120 mil mais 40 mil, que vai dar um total de 480 mil reais. Agora, para a gente saber o valor correspondente da Sociedade A, basta a gente multiplicar esse valor por 60%, que é a participação dela na Sociedade B. Então, você vai aplicar a seguinte fórmula aí, participação, 480 mil reais vezes 60% aí da participação, que vai dar um total de 288 mil reais. Então, o saldo contábil que deve ser apresentado na conta participação e controlada do balanço patrimonial da Sociedade Anônima A, é de 288 mil reais. Portanto, aí, gabarito letra D de dado. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidagetv.com, vou ter o maior prazer em responder. Deixe nos comentários aí as suas dúvidas, é algo também que você queira esclarecer sempre aí nos comentários, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo, pois é muito importante para a nossa classe contada. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. e sucesso na sua carreira. Que Deus te abençoe, pois em Deus não somos ninguém. A possibilidade de contabilidade, contabilidagetv.com. Fui. Aí, pessoal que acompanha o Contabilidade TV, eu tenho um recado aqui para vocês que me acompanham. Aliás, o recado da Nin, que é esse fenômeno do YouTube aqui, que ela vai recomendar aí o meu canal. Oi, inscreve-se no canal e muito obrigada por vir aqui. Eu realmente aprecio. Obrigada, muito obrigada. 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 Obrigada.